Em 2025, a sala de guerra vai te levar numa viagem épica para conhecer de perto os lendários projetos secretos e aeronaves a jato da Luftwaffe e do Japão na Segunda Guerra Mundial e mergulhar na história da construção da mais complexa arma do conflito, a bomba atômica. Conheça de perto os locais históricos, siga os passos de Robert Oppenheimer e sua brilhante equipe e aproveite para fazer um fantástico voo num verdadeiro bombardeiro Boeing B-29 Super Fortress. Garanta já o seu lugar na Missão Átomo 2025 da Sala de Guerra. Clique no link na descrição. As vagas são limitadas. O nosso assunto de hoje ainda é cercado de mistério porque, afinal de contas, Israel nunca admitiu oficialmente que possui um arsenal nuclear. Mas, ao ser perguntado, ele também nunca nega. E existem evidências fortíssimas para comprovar não só a existência desse arsenal, mas também toda a linha do tempo que Israel teve que percorrer para chegar a ter ele em sua posse. E é com esse material aí que a gente vai trabalhar hoje para te mostrar essa história tão interessante e cuja documentação oficial é guardada às sete chaves. Mas sabe outra coisa que não é segredo para ninguém? É que se você quiser se vestir melhor do que hoje, você vai fazer a opção pela stack t-shirt da Insider. Seja essa preta aqui, essa azul marinho super bacana, ou essa verde militar que você que é fã da sala de guerra e eu sei que adora, basta tirar do guarda-roupa ou tirar do cesto ou daquela pilha de roupa que você tem e colocar no corpo, porque ela desamassa rapidinho. E vai por mim, quando você comprar uma dessa, você vai querer ter outras. Então, já compra aí o kit das camisetas Insider. Vai lá no site da Insider, clica aqui em Kits, você vai ver que tem opções masculinas e femininas de camisetas, de cuecas, de meias, de itens variados, coisas que você pode tanto comprar para si mesmo, quanto também dar de presente. Você está no melhor mês do ano para fazer isso, porque agora a gente está em plena Black Insider. A Black Insider é uma semana cheia de promoções no site e além do nosso cupom de desconto, que eu vou dar para você agora, anota aí, sala 15, 15% de desconto no site inteiro, você ainda vai poder acumular os descontos da Black Insider e chegar até 40% de desconto na sua compra. Aproveita essas condições super especiais aí e além de renovar o seu guarda-roupa, dá um Insider de presente para sua namorada ou sua esposa, porque eu tenho certeza que ela também vai gostar. Acesse o link na descrição, porque é por tempo limitado. E agora, bora lá para a nossa história. Em 6 de agosto de 1945, algumas horas após um bombardeiro quadrimotor Boeing B-29 norte-americano ter despejado sobre a cidade japonesa de Hiroshima um novo e avassalador explosivo que praticamente varreu a cidade do mapa, o presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman, foi à rádio anunciar à nação e ao mundo as dimensões do ocorrido. Esta é uma bomba atômica. Ela é capaz de utilizar a forma mais básica de energia do universo. A forma com a qual o Sol emana seu poder foi hoje desfechada contra aqueles que trouxeram a guerra contra nós. Para além destas chocantes palavras, Truman seguiu em discurso publicamente revelando como os Estados Unidos e o Reino Unido haviam trabalhado em parceria durante os anos anteriores para desenvolver a primeira bomba atômica, numa corrida para vencer a Alemanha nazista. Pela primeira vez, o mundo tomou ciência do então ultra-secreto Projeto Manhattan e nas semanas seguintes, todos os seus detalhes e protagonistas se tornaram marcas registradas das páginas da imprensa mundial. Compulsivamente atento a essas notícias, estava o chefe da Agência Judaica da Palestina, David Ben-Gurion. Nos meses seguintes ao fim da guerra na Europa, ele coordenara um gigantesco esforço clandestino para trazer levas intermináveis de judeus europeus para a região, muitos deles emaciados sobreviventes do genocídio praticado pelos alemães. Ben-Gurion consumiu vorazmente todas as matérias que detalhavam o programa nuclear norte-americano, cada vez mais boquiaberto com a imensa quantidade de cientistas judeus envolvidos no desenvolvimento da bomba. Com a rápida degeneração da autoridade britânica na Palestina no imediato pós-guerra, a situação regional foi levada à votação na Assembleia das Nações Unidas em 1947, que aprovou o plano de constituição de dois estados, um judeu e um árabe, na região. Assim que se desse o fim da ocupação militar britânica, evento agendado para o ano seguinte. Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, tendo que imediatamente passar a coordenar esforços de defesa nacional contra uma repentina ofensiva árabe. E a crise daqueles primeiros dias, nos quais o nascente país viu sua existência pender na ponta da navalha, cristalizou na mente do primeiro-ministro que Israel teria que possuir sua própria bomba atômica. O que Einstein, Oppenheimer e Teller, judeus entre tantos outros cientistas judeus, fizeram pelos Estados Unidos, também pode e deve ser feito por cientistas em Israel para o bem do seu próprio povo. Sua opinião era compartilhada por Ernst Bergman, assessor científico do Ministério da Defesa e presidente do Instituto Científico Weizmann, que no começo de 1949, mesmo antes do fim da guerra árabe-israelense, iniciou uma vasta prospecção geológica do deserto de Negev em busca de fontes de urânio. Ao mesmo tempo, Bergman enviou estudantes israelenses de física para cursos de especialização no exterior, incluindo na Universidade de Chicago, onde tiveram aulas com Enrico Fermi, que construíra o primeiro reator nuclear do mundo em 1942. Sob intenso segredo, a coordenação de Bergman resultou em pouco tempo na descoberta de depósitos de fosfato no deserto de Negev, dos quais certa quantidade de urânio poderia ser extraída por métodos recém-desenvolvidos no país. Além desse avanço, Bergman também conseguiu desenvolver um método para a produção de água pesada em Israel, sendo então nomeado por Ben-Gurion como presidente da Comissão Israelense de Energia Atômica em 1952. Os avanços científicos de Bergman, entretanto, seriam catapultados rapidamente por uma renascente potência militar europeia. A França do imediato pós-guerra acelerou o investimento nacional no setor de defesa, para compensar os quatro anos perdidos durante a ocupação alemã do país na Segunda Guerra Mundial. Novos projetos afloravam em todos os setores e o país buscava rapidamente se adequar à nova realidade mundial. Com o fim da guerra, a União Soviética havia feito da Europa Oriental sua zona de influência e com a partição da Alemanha em dois estados antagônicos, tanques soviéticos agora se encontravam posicionados no coração do continente. Membro fundador da OTAN em 1949, a França não via com bons olhos o novo cenário e antecipava que qualquer ajuda substancial vinda dos Estados Unidos ou da Inglaterra através do Canal da Mancha poderia não chegar rápido o suficiente para evitar um novo colapso francês ante um ataque blindado russo. Paris se sentia particularmente vulnerável nesta situação e passou a secretamente perseguir a obtenção de sua própria bomba atômica para servir de agente de suazor contra uma eventual ofensiva soviética na Europa Ocidental. Estados Unidos e Reino Unido, que haviam dividido os segredos nucleares durante a guerra, decidiram por largamente fazer vistas grossas ao esforço francês de obter a própria bomba atômica, prevendo que uma França nuclear serviria de elemento de intimidação contra as intenções ofensivas da União Soviética na Europa. No começo da década de 1950, a França era o maior fornecedor de armas de Israel e diplomaticamente mantinha excelentes relações com o novo país. Dessa amizade resultou a venda das patentes das tecnologias nucleares israelenses de Bergman para os franceses em 1953 e, em troca, engenheiros israelenses puderam participar da construção do reator francês de produção de plutônio em Marcul. A França tinha grande interesse em manter os israelenses próximos do seu programa nuclear, na esperança de beneficiar-se do conhecimento de cientistas nucleares judeus de diversos países e, logo, acelerar o desenvolvimento da sua arma. Em 1955, o governo dos Estados Unidos lançou o programa Atoms for Peace, ou Átomos para a Paz, no qual o país cederia tecnologia nuclear básica a nações que se comprometessem ao seu uso pacífico. E Israel assinou o acordo, recebendo em troca a instalação de um pequeno reator de pesquisas em Nahal Sorek, ao sul de Tel Aviv. Esse reator, entretanto, seria rapidamente eclipsado por outro, muito maior e de propósitos bem diferentes. No ano seguinte, 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o canal de Suez, repentinamente causando vastos prejuízos econômicos e políticos para a França, que era grande acionista da antiga empresa controladora do canal. O Egito também mantinha fechado, desde 1948, o Estreito de Tirã para a navegação israelense, essencialmente inutilizando o porto de Eilat para propósitos comerciais. Esse cenário fez com que a França e Israel entrassem em acordo para invadir o Egito, com os israelenses tomando inicialmente a ofensiva na península do Sinai, e os franceses, em associação com o Reino Unido, tomando o canal de Suez em seguida numa ação aerotransportada. Mas no meio dessa negociação entrou em cena o diretor-geral do Ministério da Defesa de Israel, Shimon Peres, que arrancou dos franceses a cessão de um reator nuclear de produção de plutônio em troca da ofensiva israelense. Um acordo nuclear formal foi selado entre Paris e Tel Aviv em outubro de 1957, e quando anunciou a construção do novo reator em Dimona, no deserto de Negev, Ben-Gurion descreveu-o como um gerador de 24 megawatts, capaz de alimentar uma estação de dessalinização de bilhões de litros de água marinha anualmente, para transformar o deserto num paraíso da agricultura. O verdadeiro reator que seria construído, todavia, seria duas vezes mais potente e capaz de produzir 22 quilos de plutônio altamente fissionável por ano. Enquanto seu reator era construído em passo acelerado em Negev, cientistas israelenses desfrutavam de livre acesso às instalações do programa nuclear francês, inclusive tomando parte ativa nas preparações do primeiro teste de uma bomba atômica francesa. Em 13 de fevereiro de 1960, os franceses prenderam seu primeiro dispositivo nuclear no alto de uma torre de 100 metros de altura, no centro de experimentos militares do Saara, em Regan, na Argélia, e às 7 e 4 da manhã detonaram a bomba, que gerou o imenso poder destrutivo de 70 quilotons, quatro vezes maior que a detonação em Hiroshima. Vários cientistas israelenses puderam observar e coletar livremente dados da explosão, absorvendo conhecimento inestimável para o seu próprio programa. O teste, todavia, marcaria o ponto alto da cooperação nuclear entre os dois países. Charles de Gaulle havia assumido a presidência da França, com uma atitude muito mais hostil a Israel do que seus antecessores, e prometeu somente dar continuidade à cooperação se os israelenses publicamente comprovassem a natureza pacífica do seu programa. Aquele não seria, contudo, o maior obstáculo na busca israelense pela bomba atômica. Em janeiro de 1961, assumiu à Casa Branca o presidente John Fitzgerald Kennedy, que manteve com Ben Gurion relações pouco amistosas desde o começo. Informado por seus espiões da rápida evolução e verdadeiras capacidades do reator israelense em Dimona, Kennedy passou a pressionar Israel pela abertura do seu programa nuclear à inspeção internacional. Em abril de 1963, Kennedy enviou a Ben Gurion um pedido por duas inspeções anuais do reator israelense, com acesso irrestrito às instalações por cientistas norte-americanos, para averiguar seus propósitos pacíficos. O primeiro-ministro respondeu o presidente três semanas depois, com uma longa carta de sete páginas, detalhando a tênue situação em que Israel se encontrava no momento, cercado de inimigos furiosos, submetido a um possível segundo holocausto, solicitando por fim uma garantia de segurança ao país, vinda dos Estados Unidos e da União Soviética. Furioso com a evasiva de Ben Gurion, Kennedy respondeu em 15 de junho com um ultimato, ou o reator de Negev seria vistoriado pelos americanos, ou as relações Estados Unidos-Israel estariam em grande perigo. 24 horas após a chegada do ultimato a Tel Aviv, David Ben Gurion misteriosamente renunciou ao cargo de primeiro-ministro de Israel, alegando apenas razões pessoais pela decisão. Em seu lugar, assumiu seu antigo aliado, Levi Eshkol, que recebeu dez dias depois uma cópia do mesmo ultimato, e pediu algum tempo para considerar sua resposta. Em 19 de agosto, Eshkol respondeu a Kennedy aceitando a demanda para inspeções, sugerindo que a melhor data seria dezembro de 1963, visto que o reator já estaria, à época, completo e entregue pelos franceses. Em 22 de novembro daquele ano, todavia, John Kennedy foi assassinado, e seu sucessor, Lyndon Johnson, nunca deu prosseguimento às suas demandas quanto ao reator israelense, e apenas uma série de rápidas e superficiais vistorias foram realizadas nos cinco anos seguintes. Embora Eshkol tenha alegado à época que o reator de Dimona ainda estaria em construção durante a crise com Kennedy, anos mais tarde, Israel admitiu que a instalação havia entrado em operação em julho de 1963, no auge da troca diplomática. Naquele mesmo ano, Charles de Gaulle decidiu encerrar o suprimento francês de urânio a Israel, que então passou a recorrer a operações ilegais para manter o fluxo do minério para o país. Em 1965, agentes israelenses subornaram uma empresa francesa sediada no Gabão a vender-lhes uma carga de urânio, e entre 1963 e 1966, os argentinos venderam secretamente 90 toneladas de óxido de urânio, ou yellow cake, para Israel. É estimado que Israel tenha concluído a construção de suas primeiras duas bombas atômicas em maio de 1967. Dois grandes e desajeitados dispositivos redondos apelidados de aranhas, devido às diversas protuberâncias que saltavam de si, e que teriam sido colocados sob comando do general Etchak Yaakov, chefe de pesquisa e desenvolvimento do Ministério da Defesa, às vésperas da ofensiva surpresa que daria início à Guerra dos Seis Dias. Yaakov havia determinado que as aranhas seriam montadas na traseira de caminhões remotamente controlados, que seriam dirigidos para a fronteira egípcia e detonados, em caso de falha do ataque israelense. Essa opção, todavia, nunca foi concretizada devido ao retumbante sucesso de Israel naquele curto conflito. Moshe Dayan, ministro da Defesa, acreditava que armas nucleares eram uma opção mais prática e barata de garantir a soberania israelense do que constantemente investir na expansão de sua força militar, e em 1968 ordenou o início da fabricação de quatro artefatos anualmente. A primeira dessas armas recebeu uma placa metálica com inscrição nunca mais, em inglês e hebraico, soldada ao seu casco. Em 1969, o presidente norte-americano Richard Nixon aconselhou a primeira-ministra Golda Mayr a não assumir publicamente a existência do arsenal, e nem perseguir a realização de um programa de testes, posição que possivelmente encorajou o Egito e Síria a iniciar a Guerra do Yom Kippur em outubro de 1973. Durante o pânico iniciado pela bem-sucedida ofensiva egípcia dos primeiros dias da guerra, Moshe Dayan chegou a cogitar o uso de armas nucleares no protocolo que hoje é conhecido como opção sanção. Na iminência de derrota ante uma ofensiva terrestre inimiga, Israel lançaria um maciço contra-ataque nuclear contra a região e seu próprio território, para aniquilar todos os envolvidos. Todavia, mais uma vez a situação foi evitada, desta vez pelo rápido auxílio militar enviado pelos Estados Unidos. Na segunda metade dos anos 70, o cada vez mais isolado regime sul-africano do Apartheid via crescer sua dependência das boas relações que mantinha com Israel, numa cooperação até hoje não plenamente esclarecida, que muitos historiadores indicam teria se estendido ao campo nuclear. Em 22 de setembro de 1979, um duplo flash de luz foi captado pelo satélite norte-americano Vela, no Oceano Índico, a meio caminho entre a África do Sul e a Antártida, num evento que ficou conhecido como o Incidente Vela. Como o satélite havia sido desenvolvido exatamente para monitorar as atividades nucleares da União Soviética, hoje acredita-se que o Incidente Vela tenha sido causado pela detonação de um artefato nuclear, possivelmente um teste conjunto entre a África do Sul e Israel. Em 1986, Mordechai Vanuno, um ex-funcionário da Central Nuclear de Negev, entregou à imprensa britânica diversos detalhes do programa nuclear israelense, afirmando que seu reator operava a 150 megawatts e era capaz de produzir 40 quilos de plutônio por ano, gerando então o possível número de 100 a 200 ogivas para o arsenal israelense. Vanuno também confessou que, na primeira metade dos anos 80, Israel atingiu a capacidade para produzir armas termonucleares. Com a queda da União Soviética em 1991, cerca de 40 importantes cientistas nucleares judeus-soviéticos emigraram para Israel, levando consigo conhecimento de vanguarda sobre os mais modernos sistemas nucleares da antiga superpotência, elevando ainda mais o patamar tecnológico das armas atômicas israelenses. Embora ainda hoje a posição oficial de Israel continue a ser não negar nem admitir possuir armas nucleares, diversos dos seus antigos líderes já admitiram a existência do arsenal em décadas passadas. Com aeronaves a jato, submarinos e mísseis balísticos, Israel detém numerosos meios de entrega de uma ogiva nuclear, e estima-se que o país possa possuir algo em torno de 400 delas em estoque, preparadas para lançamento em qualquer eventualidade. Assista agora a uma entrevista exclusiva com o as da caça noturna da Luftwaffe, Major Martin Dreves, ganhador das Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro, após atingir 52 abates na Segunda Guerra Mundial. Conheça sua carreira e sua vida pessoal através de suas próprias palavras, neste vídeo disponível apenas para membros premium da Sala de Guerra. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um pix para a gente, ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link está bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha para a gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.